Vou Sozinho Sei a vida em cada estrela Te guardar foi bem melhor É preciso ter coragem Não temer os descaminhos Trago em mim a tua imagem Aprendi a amar sozinho Teus mistérios abracei Te guardei bem dentro assim Nas estrelas dos teus olhos Vi todo o universo em mim Vou sozinho em meu deserto Mas jamais me senti só Sei a vida em cada estrela Te guardar foi bem melhor É preciso ter coragem Não temer os descaminhos Trago em mim a tua imagem Aprendi a amar sozinho Teus mistérios abracei Te guardei bem dentro assim Nas estrelas dos teus olhos Vi todo o universo em mim Nas estrelas dos teus olhos Nas estrelas dos teus olhos Vi todo o universo em mim Nas estrelas dos teus olhos Te guardei bem dentro assim Nas estrelas dos teus olhos